Ivone vai, aceita a serenata, cê sabe é por você que eu faço isso, um canto tão antigo, se você não aceita eu fico aqui, não entro, cê não tá gostando? Então não me abandone Ivone, abre a janela, é eu sei, tá frio, e aí, cê quer que eu faça? Tá me escutando? Tá levantando? Ivone vai, cê não se importa, não né? Então eu vou, então eu vou cantar que nem um doido cê, até você cansar, Cê tá me ouvindo? Quer ser meu amor? E pronto, a Ivone foi embora, é só eu começar, se eu entro lá direto, ela me pega, beija, morde, vai Ivone, tem paciência, aceita a serenata, depois então eu entre a gente, então depois que entrar, vamos, pode, claro, daí não tem problema Ivone, É só você mandar, mas por enquanto tente me escutar, cada vez que eu penso em você, faço uma canção popular, venho te mostrar, você não ouve, não aceita, e eu fico tão frustrado Ivone, não pense que eu não ligo, se às vezes eu disfarço, é por quê? Bom, a gente deve às vezes disfarçar, não deve? Deve ou não deve? Se você souber, responda da janela, deve ou não deve? Mas não me desaponte, Ivone, fale comigo, é, eu sei, cê dura muito tarde aí, a culpa é sua, tá me escutando? Tá levantando? Tchau, tchau, tchau.